Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA United Para o episódio de número 3 da nossa série Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar uma teoria que se passou na minha cabeça aqui Na minha cabeça eu pensei que tipo, o CJ pode estar aqui, nesse modo de jogo, no GTA United Em férias, ou seja, ele saiu de San Andreas para vir passar suas férias aqui no GTA United Pelo menos foi essa teoria que me passou pela cabeça Até porque ele está usando uma roupa um pouco diferente Como por exemplo, quando alguém viaja para o Havaí Assim que a pessoa chega no Havaí, ela é recepcionada pelo pessoal que mora lá E daí eles costumam colocar aquele colarzinho de flor na pessoa E daí a pessoa já pega e compra uma bermuda cheia de florzinha Então eu acho que ele está fazendo meio que isso aqui no GTA United Ele veio já com uma roupa a caráter Para esquecer um pouco do que ele sofreu lá em San Andreas Mas também para se lembrar do pouco que ele conquistou Que não foi pouco, foi um grande império que ele conquistou Ele ficou milionário lá no GTA San Andreas Então acho que isso que os caras que desenvolveram esse mod E aí tentaram passar para a gente com essa imagem Então vamos mostrar aqui o apartamento onde a gente está Acho que o CJ alugou esse apartamento Eu posso estar falando besteira, mas foi isso que eu pensei No que eu raciocinei, numa teoria Bom, olha só, esse interior aqui, ele é novo Eu não tinha visto ele, pelo menos no GTA San Andreas Então se for de outro GTA, é de outro GTA Ele é bem bonitinho, já vou sair dele daqui Pronto, saí dele Ali tem um disquinho para eu salvar o jogo, salvar o progresso do jogo Como vocês podem ver, tem outro ícone de telefone no radar Vamos ver onde é que fica isso Em que cidade que fica esse ícone Bom, é logo aqui, então não preciso pegar nenhum helicóptero ou avião E não preciso atravessar nada Posso atravessar bem de boas com o carro Vamos pegar esse búfalo aqui, que é um carro rápido Já parei aqui o NPC dono do carro Carinha desceu bem loucão, já fugiu ali Nem sabe para onde correr, coitado E vamos lá, né, começar mais um episódio Eu queria novamente agradecer o feedback de vocês Que foi excelente, muito foda Eu nem sei o que dizer Porque até, tipo, eu nunca pensei que o GTA Uniter ia fazer o que está fazendo no meu canal, tá ligado? Tem muita gente curtindo a série Por isso que eu estou trazendo vários vídeos seguidos do GTA Uniter Eu não vou parar de trazer, tá? Não se preocupem Porque assim como é uma série que vocês estão gostando de assistir É uma série que eu estou gostando de fazer E de ver o resultado, né, o feedback Por meio de vocês, meus patriarcas Para quem é novo no canal aí e não sabe Eu chamo os meus inscritos cariosamente para o patriarca, certo? Então se você se inscreveu aí Então mais um novo patriarca E gostaria também de agradecer aí Aos novos patriarcas que estão se juntando a nós Já foram mais de 200 Ao longo desses dois vídeos que eu postei De GTA Uniter E eu fico muito feliz, né Por poder estar chamando a atenção de um público novo E também de poder estar, né De um jeito diferente Também fazendo com que o público Que já era um pouquinho mais old aí Estiver curtindo aí o GTA Uniter, né Vou começar essa missãozinha aqui Meio que me perdendo o que estava falando Porque eu vi um negócio lá em cima E fico pensando que merda é aquela, véi Vamos ver, vamos aproximar aqui Eu estou com as armas que eu consegui no último vídeo Olha, está voando a impressão minha, cara É para ser um guindache Será que ele está bugado? Olha só Tá, isso um pouco importa Vamos fazer a missão aqui Que eu estou ligado que é mais um contrato, hein Os haitianos e os colombianos estão fazendo um contrato Na Bahia Pegue dinheiro e traga ele para mim Um dos meus empregados colocou um barco para você perto da doca Mais detalhes estarão no lugar Então vamos lá Acabei não lendo uma parte do que apareceu ali Né Porque a outra parte ali é extensa Ah, é aqui na frente tem que ir, ainda bem Estava pensando, pô, já roubaram o meu veículo ali Os caras são que nem o GTA Sandras, né Não poupam a gente Roubam nossos carros tudo Esses botes filhos da mãe E eu também estava pensando, pessoal Que um cara que se dá muito bem aqui no GTA Uniter Seria o Cloud, né Porque o Cloud não abre a boca para merda nenhuma Então ele ia ser que nem os Esses carinhas aí que falam com a gente Para fazer missão, né Nem abre a boca, estão tudo mudo Ó O seu capacete tem um headset integrado Meu empregado irá lhe dar suporte pelo helicóptero Escute sei lá o que Acabei não Não lendo ali Vamos lá Tinha que seguir então o helicóptero, eu acho, hein, pessoal Vamos seguir aqui o helicópterozinho Pelo menos foi o que eu entendi Olha, é um Sea Sparrow É um helicóptero que tem metralhadora, né Vamos ver se ele vai conseguir nos ajudar Eu estou me surpreendendo, pessoal, pelo... Como eu vou fazer? Pela criatividade das missões do GTA Uniter E pelo modo que elas podem ser feitas, né Os bots aqui parecem estar um pouco mais inteligentes Do que do GTA Sandras E até então eu não tinha visto um bot dirigir Algum veículo e te ajudar, né Vamos ver se ele vai atirar também Vamos ver se ele só não vai pilotar, né Mas eu acho que ele vai atirar também E ele está meio bugadão ali, ó Dirigindo esse helicóptero Não sei se é a taxa de FPS também que pode estar bugando Parece que as delices estão um pouco mais lentas pra... Pra gente tirar I can see the target The Columbus have seen... Olha! Os caras estão dando bazucada, véi A gente tem que seguir ali, ó Eles estão lá na frente já Meu Deus! As missões aqui são hardcore, velho Não é fácil, não Ó! Perdi os caras de vista Vou ter que refazer a missão até... Ah! Tá louco, véi Vamos lá, pessoal Vamos com fé que a gente consegue É só seguir esse bot desgraçado aqui Que anda a um milhão De quilômetros por hora Mas é, bata, louco Os caras colocam um NPC com um bot Bugadão ali Que anda muito mais que esse meu Ó! Estamos conseguindo, estamos conseguindo Não perdemos ele de vista ainda Bom, ó Foi eu abrir a boca Que ele já tá um pouco mais longe de nós Vamos lá Acho que a gente vai conseguir sim agora, pessoal Eu tive que fazer essa missão Muitas vezes Pra conseguir encontrar Uma maneira de terminar ela Eu já fiz ela em off, tá? Só tô repetindo aqui Porque ia ficar muito feio Eu não repetir, né? Pra vocês em vídeo Como fazer ela É simplesmente Ir bem pra esquerda Antes de avistar Esse botzinho inimigo, né? Vem calmamente pra esquerda Que dá tudo certo, beleza? Você não tem que fazer nada com o bot Ele sozinho Vai bater na ponte agora, ó E bum! Morreu Morreu todos os tripulantes Aí o que a gente faz? A gente pega aqui A sacola de money aqui Vamos pegar aqui Um damarré com essa Com essa lancha louca Pronto E agora a gente segue Um avião que vai aparecer Ali, ó Um andrômeda E vamos pegar então Esse andrômeda aí Como ponto de extração Pelo que eu entendi Ele vai aterrissar na água mesmo A gente vai ter que entrar a bordo dele Vamos ver como é que vai funcionar Porque eu não fiz essa parte da missão Só fiz até a parte Ali, né? Onde o cara bate O bote no... Na ponte Ó, eu acho que é isso mesmo, hein? Olha que extração foda, véi! A gente vai sair daqui Eita A gente vai sair daqui É via andrômeda Vamos lá, andrômeda Acelera Acelera, fi Acelera Nossa, ele tá embaixo d'água o checkpoint Vamos conseguir, vamos conseguir Vamos conseguir Ué, ué Será que bugou? Vamos lá Aê Conseguimos, véi Ó, o NPC falou ali, ó Obrigado pela entrega Agora Saia daqui Mas falou do jeito rude, ó Nos tocou fora do... Do aviãozinho dele A gente acabou a missão Que nem a última missão, né? Que a gente fez No último vídeo Descendo de paraquedas Pois então É isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui Do GTA United Mais uma missãozinha Bem foda Eu curti demais E tô curtindo muito As missões desse Desse mod E ainda tô muito impressionado, né? Com tudo que ele tem Com os sistemas que ele contém Com tudo mesmo Pra quem só tá assistindo E não baixou ainda o mod Baixa agora, tá? Porque esse mod Ele é muito mais leve Do que o GTA San Andreas em si Pois como eu disse No último vídeo Eu tô conseguindo gravar Aqui esses vídeos pra vocês Com a qualidade do GTA San Andreas Toda no máximo Até com as sombras no máximo Que é uma coisa que pesa muito No GTA San Andreas, né? Então Se gostaram do vídeo Já sabem, né? Deem aquele feedback foda Que nem vocês deram aí Nos últimos dois vídeos Do GTA United Deixem o like de vocês aí, né? O gostei de vocês Que ajuda muito na divulgação E o favorito também Deixando o like O favorito vai ajudar ainda mais Na divulgação Se caso ainda não forem inscritos Se inscrevam no canal Pra receber futuros vídeos Assim quando eu postar É isso daí, então Muito obrigado a todos Sigam minha dica, tá? Que eu falei da missão ali De ir pela esquerda Porque senão Vocês vão ficar um tempão Fazendo a missão Eu fiquei quase Meio que uma hora Tentando descobrir Como é que se terminava ela Pra depois no final Eu descobrir, tá? Então é isso daí Não percam o tempo Façam que nem eu fiz Um grande abraço Até mais E... E...